Salve, salve, bando de loucos. A notícia de hoje é o seguinte. Quem é Pedro, joia do Corinthians, envolvido em Nicócio Piorapeto? Ficou curioso pra saber quem é esse meninão? Então fique até o final do vídeo. Sem mais enrolação, roda aí. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Bom rapaz, até o seguinte. O jogador tem 16 anos apenas e interessa ao CNS da Rússia, né? Que é um clube que terá preferência na compra, olha lá. O Corinthians anunciou nesta terça-feira a permanência de Europeto, todo mundo sabe, né? Pra surpresa, tem muitos. Pedro foi incluído no negócio com o CNS, é... O clube da Rússia terá o direito e preferência de compra do atacante de 36 anos. Com certeza, está a maior joia das categorias lavais do Timão. Isso mesmo. O jogador assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em março do ano passado. Com multa recessória, estipulada em 50 milhões de euros, que equivale a 200 milhões de reais. Para clubes da Europa, o vínculo é fálido até 2025 e o Timão tem mais a preferência para a renovação por mais duas temporadas. Então, significa que o Timão pode renovar com ele por mais duas temporadas. A tendência, porém, é que o jovem seja negociado antes mesmo no final do seu primeiro contrato. Em contato com pessoas próximas a Pedro, o gol, apurou que tivesse a sua taxa, foram feitas no atacante de 36 anos. Internamente, Pedro é visto como a maior joia da base do Timão e o clube espera ter a maior venda da história com o jogador. O Zanin terá a preferência de compra e será avisado pelo clube sobre qualquer proposta recepida. Pedro sempre demonstrou muita habilidade e pulava da categoria da base, sempre com o intuito de aumentar o desafio para o caroto. Ele chegou ao futsal do Timão com 9 anos de idade. Em contato com 36 anos, Pedro seria a titular do Corinthians na disputa da Copa São Paulo Júnior em 2023, mas a convocação para o Sul-Americano com a seleção Super 20 tirou o jogador da Copa de São. Isso após ele marcar um gol na estreia do Timão contra o Zumbi de Alagoas. Durante a pré-temporada do Corinthians para 2023, Pedro foi chamado por Fernando Lázaro para treinar na equipe profissional. Ele também participou de treinos do Timão sobre o comando de Vitor Pereira em 2022. E você, já sabia o torcedor? Bom, a minha opinião é, como o que os caras vêm falando, um pai da jogador, era para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não jogou porque estava jogando o Sul-Americano com a seleção brasileira, né? Sub-20. Muito jovem, e geralmente é isso. Entre que o Rodrigo e o Vinícius e o Júnior demonstraram, né? Chocou dois jovens que saíram dos seus times e foram para a Europa muito jovens, né? E se viu, vem recebendo muitas saudades de clubes europeus, né? Bom, vamos ver se o Corinthians vai conseguir passar o Pondercost e transformar na sua maior venda da história do clube. E vocês, já sabia quem era o Pedro? Deixa no comentário. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Por hoje foi isso, espero que tenham gostado. Até a próxima, tchau!